Boa noite, aqui quem vos fala é o profeta Vinícius Iracete. Permita-me orar junto com você para que a sua noite seja uma noite sobrenatural, para que você durma debaixo da proteção do Altíssimo e para que toda a sua casa esteja protegida e guardada por Deus. Esta oração você pode fazer várias noites para que a presença de Deus venha alimentar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Ore comigo. Querido Senhor Jesus, você é merecedor de toda glória e honra. Você merece todos os elogios. Jesus, e eu te convido Jesus, entra no meu coração e entra na minha casa. Que a sua presença seja encontrada neste lugar. Que a presença do Espírito Santo seja forte na minha casa. Eu peço que você cuide de mim enquanto eu durmo. Eu peço que você me mantenha seguro, Jesus, e me defenda de todo ataque do inimigo, me protegendo de todos os problemas e de toda a agitação. Que os teus escudos sejam levantados ao redor da minha casa, ao redor do meu quarto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas à justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Assim como Paulo e Silas te adoravam, Senhor, em sua hora mais difícil, eu também irei cantar louvores ao Teu santo nome. Eu levantarei o nome de Jesus, mais alto e maior do que todos os meus cuidados, maior do que todos os meus problemas, mais alto do que qualquer principado e o poder das trevas. Como o livro de Salmos, no capítulo 57, afirma, eu oro para que o Senhor seja misericordioso comigo, ó Deus, pois minha alma confia em Ti, Senhor, e na sombra das Tuas asas eu irei fazer o meu refúgio. Até que todas as calamidades tenham passado. Eu vou clamar ao Deus Altíssimo, ao Deus que realiza todas as coisas para mim. Ele certamente me salvará. Vou dormir em paz sabendo disso, o que está escrito na Tua Palavra, Senhor. Por isso, não terei medo, porque eu Te tenho comigo. Eu não estarei desanimado, porque Tu, Senhor, és o meu Deus. Sim, Jesus é o meu Salvador. É o Salvador da minha casa. É o Salvador da minha alma. Meu nome está escrito no livro da vida. Ele me fortalecerá com o poder da ressurreição. Que neste momento, a unção do Senhor venha sobre a Tua vida, te fortalecendo, fortalecendo Tua casa, fortalecendo-a a todos do Teu lar. Que essa presença divina, a presença do Senhor Jesus Cristo, encha o Teu lar. Que isso lhe ajude em o nome de Jesus. E é na autoridade do nome de Jesus, que eu declaro que nesta noite, não encontrarei pesadelos, perturbações, e muito menos ataques espirituais, enquanto eu durmo. No nome de Jesus, eu irei sonhar os sonhos de Deus. Eu irei sonhar os sonhos de revelação. E oro para que o Senhor me dê uma mente sã, uma mente tranquila, que eu possa relaxar no nome de Jesus Cristo. Eu venho até Ti, Senhor, com o coração e a mente totalmente focada em Ti, na Tua palavra, nas Tuas promessas e em tudo aquilo que creio que o Senhor fará na minha vida. Senhor, mantenha-me em Seus braços esta noite, como a Tua palavra descreve que Jesus é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da minha casa, como está escrito em Isaías, capítulo 9, verso 6, que o governo estará sobre os ombros de Jesus, e Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Senhor, todos da minha casa precisam dessa paz. Que essa paz seja ministrada agora no meu lar. Senhor, encha a minha casa, encha o meu lar da Tua paz, Senhor, porque creio, Senhor, que Tu és o meu sustento. Encha a minha mente com a Tua paz, encha meus pensamentos com a Tua paz, que o meu coração transbode a Tua paz, Senhor, e que a Tua paz habite ricamente dentro do meu lar, dentro do meu quarto. Senhor, desesperadamente busco a Tua presença, e que a paz de Deus esteja sempre na minha casa, que nenhum caos, nenhuma turbulência possa tirar esta paz. estou guardado no Senhor. A Tua paz, Senhor, significa que o Senhor está comigo, e que o medo, a incerteza, e a insegurança não tem mais poder sobre a minha vida, não tem poder sobre a minha alma. Senhor, eu sei que estou sendo fortalecido por Ti, acalmado por dentro. Sim, ó Deus, o meu coração não está mais pesado, porque coloco tudo diante de Ti. Aquilo que não consegui resolver durante o dia, aquilo que não consegui, ó Deus, lidar durante o dia, eu entrego agora nas Tuas mãos, aos Teus cuidados, para que eu possa ter uma noite tranquila. e sei, Senhor, que certamente o Senhor está trabalhando na minha vida. Senhor, eu te peço também, dá-me mais fé, dá-me mais força. Quando o mundo está preocupado, ansioso e perplexo, eu sei, ó Deus, que como filho de Deus, eu tenho paz. E isso está além da compreensão humana. Senhor, nada pode roubar essa paz da minha casa e da minha família. Tu és um Deus sem limites. Por isso, não olho para trás, porque a Tua palavra, meu Deus, é o meu alimento. E na autoridade, Pai, do Teu nome, eu creio, Senhor, no Deus, que separou o mar vermelho, que criou os céus e a terra, que falou com uma tempestade, e ela não teve escolha a não ser obedecer. Os animais te ouvem. O Senhor tem o poder de comandar uma cova cheia de leões famintos, para não tocar em Daniel. E eles ouviram. Em Jonas 1, verso 17, o Senhor ordenou a um peixe enorme para engolir Jonas e mantê-lo em sua barriga por três dias e três noites, mas não o machucar. Senhor, da mesma forma, Tu tens o poder, com a Tua palavra, de controlar todas as coisas que estiverem ao meu redor. Por isso, meu Deus, eu sei, que, assim como o faraó não aguentou, assim como Golias não resistiu ao Teu poder, assim como os profetas de Baal não foram pários para o Senhor, eu sei, ó Deus, que nenhum poder maligno tem poder sobre a minha vida, tem poder sobre a nossa casa, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Sim, ó Deus, por isso, eu declaro que receberei boas notícias, que receberei, meu Deus, graça, favor do Senhor, sabedoria do Senhor, conhecimento do Senhor, enquanto eu durmo. Senhor Jesus, eu chego até o Senhor, porque quando estou fraco, o Senhor me faz forte, quando estou cansado, o Senhor me fortalece, o Senhor me traz descanso, e renova as minhas forças, como as águias. Tu és o Deus Poderoso, não existe nada no universo que se compare a Ti, é um privilégio, Senhor, para nós, nessa noite, nos aproximarmos do Seu trono, sabendo que o Senhor nos ama, e que se importa conosco, e que no Teu tempo, Senhor, no Teu tempo, o Senhor estará realizando cada uma das promessas que tem feito a nós. Eu sempre, Senhor, confiarei na Tua força, pois em Ti, Senhor, eu me sinto seguro. no Senhor, eu também recebo alento para a minha alma, em o nome de Jesus. Meu Deus, Tu és sempre fiel, todo poderoso, para me equipar, para lidar com as dificuldades da vida. Quando elas ameaçam me oprimir, eu oro para que Sua presença me rodeie, que Sua paz divina seja encontrada no meu coração, na minha mente eu coloco meus fardos em Você, coloco sobre Teus pés, tudo aquilo que me anseia, tudo aquilo, meu Deus, que me preocupa. Eu creio, ó Deus, que Tu estás cuidando de mim, descanso em Ti tranquilamente, porque Tu és o Deus que sempre lutará por mim. Espírito Santo, me ajude a não deixar as preocupações e o estresse deste mundo, puxar-me para baixo, ajude-me a não segurar as feridas ou sentimentos de mágoa de hoje, do passado. Me ajude a aquietar a minha mente e desliga todos os pensamentos perturbadores de dentro da minha alma. Eu oro para que quando me sentir ansioso, o Senhor substitua por ansiedade, com paz divina, quando estou debaixo, Senhor, de ataques. Sei, ó Deus, que o Senhor carrega meus fardos, carrega cada uma das minhas necessidades, porque Tu és a rocha da minha vida, Tu és o meu provedor. Na minha casa, sempre haverá abundância, na minha casa, sempre haverá prosperidade, na minha casa, sempre haverá fartura. Por isso, ó Deus, neste momento eu Te peço, abençoe a minha vida financeira, abençoe as finanças da minha casa, que a minha casa esteja guardada por Ti, que o rio de prosperidade esteja cruzando sobre a minha vida. Senhor, dá-me os recursos para os meus projetos, venha a trazer liberações financeiras sobre a minha vida, e derrama, Senhor, da Tua chuva cerúdia, da Tua chuva temporã, sobre as terras da minha prosperidade, as terras da minha vida. Senhor, eu confio em Ti, porque sei, ó Deus, que Tu és o Deus da minha proteção, é mais real do que os meus olhos naturais podem ver. coloco toda a minha confiança, sim, toda a minha fé em Ti, Senhor. Meu Deus, porque Tu és bom, Tu és a minha fortaleza no dia da angústia, durante todo o tempo, como está descrito na Tua palavra. Eu creio, Senhor, em toda a Tua palavra. Sim, Pai, a Tua palavra é lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho. Tu és descrito como fiel, Tu és descrito como alfa e ômega, Tu és o começo e o fim, Senhor. Por isso, eu confio em Ti, ó Deus, e declaro que irei priorizar, ó Deus, a Tua vontade. Quero me comprometer com o Senhor a cada dia, te buscar mais e mais, gera fome no meu coração, pela Tua presença, Senhor. Me ajude, me dá sabedoria para liderar, Senhor. E que o Senhor nos guie, porque precisamos da Tua graça para nos ajudar a passar esses dias aqui nessa terra. Precisamos da Tua proteção, da Tua segurança, enquanto fazemos nossos negócios, enquanto vivemos essa vida. Que a Tua mão esteja sobre nós continuamente. Senhor, também, precisamos que o Espírito Santo esteja conosco, para nos aconselhar, para nos capacitar, para nos dirigir, Senhor, em todas as coisas. E que a Tua presença, Senhor, seja constante conosco. Senhor, a Tua presença é maravilhosa. A Tua presença está rodeando a minha casa. A Tua presença está me cercando de amor puro. A Tua presença está me cobrindo, Senhor, de todos os frutos do Espírito. O inimigo não irá tocar na minha casa. O inimigo não irá tocar nos meus projetos. O inimigo não irá tocar dentro do meu lar. Este lar, ó Deus, onde está sendo ouvida esta oração, este lar está sendo tocado agora, pelo sobrenatural de Deus. O impossível de Deus está tocando. A força divina está tocando sobre esta casa, está tocando sobre esta família. Sim, ó Deus, Tu és a nossa fortaleza. Em Ti, Senhor, meu Rei, meu Senhor e meu Salvador. Obrigado por Tua bondade, por Teu amor puro. Guarda-me, Senhor, contra o inimigo. Senhor, Tu és a minha defesa. Eu declaro que Tu és a minha fortaleza. Onde quer que eu vá, eu declaro, Senhor, que a Tua palavra é verdadeira na minha vida hoje. Eu estou forte e serei cada vez mais forte por causa de Jesus na minha vida. Eu sou corajoso por causa de Jesus na minha vida. E eu declaro, ó Deus, que a Tua paz, ela me cobre. Como está escrito, Senhor, em Filipenses 4, 13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, ó Deus, eu tenho a habilidade para fazer coisas. Eu sou eficiente, eu sou capaz, porque o Senhor me fortalece, o Senhor está me ungindo, e o Senhor me levará a grandes e tremendas conquistas aqui nessa terra. Senhor, enquanto eu durmo nessa noite, que o Senhor possa estar enchendo a minha vida das Tuas forças, que o Senhor possa estar enchendo a minha vida da Tua habilidade. Me leve, Senhor, a andar em segurança. Me leve, Senhor, a ser guiado pelo Teu Espírito Santo em todas as coisas. Pai, eu declaro que sou abençoado. Durante essa noite, eu sou abençoado durante o dia, eu sou abençoado durante o meio-dia, porque o Teu favor está sobre a minha vida. O sangue de Jesus é o que cobre a minha vida e a minha casa. O Espírito Santo pode falar comigo durante os sonhos. O Espírito Santo pode ministrar ao meu coração, Ele pode se revelar a mim. Eu coloco os meus olhos à disposição do Espírito Santo, eu coloco os meus ouvidos à disposição do Espírito Santo e coloco a minha boca, a minha voz à disposição do Espírito Santo. Dá-me forças, ó Deus, para dormir e acordar, acordar com ânimo, acordar com força para vencer e para conquistar. E Pai, é no nome bendito de Jesus Cristo que eu declaro neste momento que a mão do Senhor está sobre esta casa, que a mão do Senhor está sobre esta pessoa, que ela irá dormir uma noite abençoada, uma noite reparadora no nome de Jesus Cristo. Querido Senhor Jesus, você é merecedor de toda glória e honra. Você merece todos os elogios. E eu te convido, Jesus, entra no meu coração e entra na minha casa. Que a sua presença seja encontrada neste lugar. Que a presença do Espírito Santo seja forte na minha casa. Eu peço que você cuide de mim enquanto eu durmo. Eu peço que você me mantenha seguro, Jesus, e me defenda de todo ataque do inimigo, me protegendo de todos os problemas e de toda a agitação. Que os teus escudos sejam levantados ao redor da minha casa, ao redor do meu quarto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas à justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. um desacabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Assim como Paulo e Silas Te adoravam, Senhor, em sua hora mais difícil, eu também irei cantar louvores ao Teu santo nome. Eu levantarei o nome de Jesus mais alto e maior do que todos os meus cuidados, maior do que todos os meus problemas, mais alto do que qualquer principado e o poder das trevas. Como o livro de Salmos do capítulo cinquenta e sete afirma eu oro para que o Senhor seja misericordioso comigo, ó Deus, pois minha alma confia em Ti, Senhor e na sombra das Tuas asas eu irei fazer o meu refúgio até que todas as calamidades tenham passado. Eu vou clamar ao Deus Altíssimo, ao Deus que realiza todas as coisas para mim. Ele certamente me salvará. Vou dormir em paz sabendo disso o que está escrito na Tua Palavra, Senhor. Por isso não terei medo, porque eu te tenho comigo. Eu não estarei desanimado, porque Tu, Senhor, és o meu Deus. Sim, Jesus é o meu Salvador, é o Salvador da minha casa, é o Salvador da minha alma. meu nome está escrito no livro da vida, Ele me fortalecerá com o poder da ressurreição. Que neste momento a unção do Senhor venha sobre a Tua vida, te fortalecendo, fortalecendo Tua casa, fortalecendo a todos do Teu lar. Que essa presença divina, a presença do Senhor Jesus Cristo encha o Teu lar. Que isso lhe ajude em o nome de Jesus. E é na autoridade do nome de Jesus que eu declaro que nesta noite não encontrarei pesadelos, perturbações e muito menos ataques espirituais enquanto eu durmo. No nome de Jesus eu irei sonhar os sonhos de Deus, eu irei sonhar os sonhos de revelação e oro para que o Senhor me dê uma mente sã, uma mente tranquila, que eu possa relaxar no nome de Jesus Cristo. Eu venho até Ti, Senhor, com o coração e a mente totalmente focada em Ti, na Tua Palavra, nas Tuas promessas e em tudo aquilo que creio que o Senhor fará na minha vida. Senhor, mantenha-me em Seus braços esta noite como a Tua Palavra descreve que Jesus é o Príncipe da Paz. Ele é o Príncipe da minha casa como está escrito em Isaías capítulo 9 verso 6 que o governo estará sobre os ombros de Jesus e Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da Paz. Senhor, todos da minha casa precisam dessa paz. Que essa paz seja ministrada agora no meu lar. Senhor, encha a minha casa, encha o meu lar da Tua paz, Senhor, porque creio, Senhor, que Tu és o meu sustento. Encha a minha mente com a Tua paz, encha meus pensamentos com a Tua paz, que o meu coração transbode a Tua paz, Senhor, e que a Tua paz habite ricamente dentro do meu lar, dentro do meu quarto. Senhor, desesperadamente busco a Tua presença e que a paz de Deus esteja sempre na minha casa, que nenhum caos nenhuma turbulência possa tirar esta paz. Estou guardado no Senhor. A Tua paz, Senhor, significa que o Senhor está comigo e que o medo, a incerteza e a insegurança não tem mais poder sobre a minha vida, não tem poder sobre a minha alma. Senhor, eu sei que estou sendo fortalecido por Ti, acalmado por dentro, sim, ó Deus, o meu coração não está mais pesado porque coloco tudo diante de Ti, aquilo que não consegui resolver durante o dia, aquilo que não consegui, ó Deus, lidar durante o dia, eu entrego agora nas Tuas mãos aos Teus cuidados para que eu possa ter uma noite tranquila e sei, Senhor, que certamente o Senhor está trabalhando na minha vida. Senhor, eu Te peço também, dá-me mais fé, dá-me mais força. Quando o mundo está preocupado, ansioso e perplexo, eu sei, ó Deus, que como Filho de Deus eu tenho paz. Isso está além da compreensão humana. Senhor, nada pode roubar essa paz da minha casa e da minha família. Tu és um Deus sem limites, por isso não olho para trás, porque a Tua palavra, meu Deus, é o meu alimento e na autoridade, Pai, do Teu nome, eu creio, Senhor, no Deus que separou o mar vermelho, que criou os céus e a terra, que falou com uma tempestade e ela não teve escolha a não ser obedecer. Os animais te ouvem, o Senhor tem o poder de comandar uma cova cheia de leões famintos para não tocar em Daniel e eles ouviram. Em Jonas 1, verso 17, o Senhor ordenou a um peixe enorme para engolir Jonas e mantê-lo em sua barriga por três dias e três noites, mas não o machucar. Senhor, da mesma forma, Tu tens o poder com a Tua palavra de controlar todas as coisas que estiverem ao meu redor. Por isso, meu Deus, eu sei que assim como o faraó não aguentou, assim como Golias não resistiu ao Teu poder, assim como os profetas de Baal não foram pários para o Senhor, eu sei, ó Deus, que nenhum poder maligno tem poder sobre a minha vida, tem poder sobre a nossa casa, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Sim, ó Deus, por isso, eu declaro que receberei boas notícias, que receberei, meu Deus, graça, favor do Senhor, sabedoria do Senhor, conhecimento do Senhor enquanto eu durmo. Senhor Jesus, eu chego até o Senhor, porque quando estou fraco, o Senhor me faz forte, quando estou cansado, o Senhor me fortalece, o Senhor me traz descanso e renova as minhas forças como as águias, Tu és o Deus poderoso, não existe nada no universo que se compare a Ti, é um privilégio Senhor, para nós nessa noite, nos aproximarmos do Seu trono, sabendo que o Senhor nos ama e que se importa conosco e que no Teu tempo, Senhor, no Teu tempo, o Senhor estará realizando cada uma das promessas que tem feito a nós, eu sempre, Senhor, confiarei na Tua força, pois em Ti, Senhor, eu me sinto seguro, no Senhor, eu também recebo alento para a minha alma em o nome de Jesus, meu Deus, Tu és sempre fiel, todo poderoso para me equipar, para lidar com as dificuldades da vida, quando elas ameaçam me oprimir, eu oro para que Sua presença me rodeie, que Sua paz divina seja encontrada no meu coração, na minha mente eu coloco meus fardos em Você, coloco sobre Teus pés tudo aquilo que me anseia, tudo aquilo, meu Deus, que me preocupa, eu creio a Deus que Tu estás cuidando de mim, descanso em Ti tranquilamente, porque Tu és o Deus que sempre lutará por mim, Espírito Santo, me ajude a não deixar as preocupações e o estresse deste mundo puxar-me para baixo, ajude-me a não segurar as feridas ou sentimentos de mágoa de hoje, do passado, me ajude a aquietar a minha mente e desliga todos os pensamentos perturbadores de dentro da minha alma, eu oro para que quando me sentir ansioso, o Senhor substitua por ansiedade, com paz divina, quando estou debaixo, Senhor, de ataques. Sei, ó Deus, que o Senhor carrega meus fardos, carrega cada uma das minhas necessidades, porque Tu és a rocha da minha vida, Tu és o meu provedor, na minha casa sempre haverá abundância, na minha casa sempre haverá prosperidade, na minha casa sempre haverá fartura, por isso, ó Deus, neste momento eu Te peço, abençoe a minha vida financeira, abençoe as finanças da minha casa, que a minha casa esteja guardada por Ti, que o rio de prosperidade esteja cruzando sobre a minha vida, Senhor, dá-me os recursos para os meus projetos, venha a trazer liberações financeiras sobre a minha vida e derrama, Senhor, da Tua chuva serúdia, da Tua chuva temporã, sobre as terras da minha prosperidade, as terras da minha vida, Senhor, eu confio em Ti, porque sei, ó Deus, que Tu és o Deus da minha proteção, é mais real do que os meus olhos naturais podem ver, coloco toda a minha confiança, sim, toda a minha fé em Ti, Senhor, meu Deus, porque Tu és bom, Tu és a minha fortaleza no dia da angústia, durante todo o tempo, como está descrito na Tua palavra, eu creio, Senhor, em toda a Tua palavra, sim, Pai, a Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, Tu és descrito como fiel, Tu és descrito como alfa e ômega, Tu és o começo e o fim, Senhor, por isso, eu confio em Ti, ó Deus, e declaro que irei priorizar, ó Deus, a Tua vontade, quero me comprometer com o Senhor a cada dia, te buscar mais e mais, gera fome no meu coração pela Tua presença, Senhor, me ajude, me dá sabedoria para liderar, Senhor, e que o Senhor nos guie, porque precisamos da Tua graça para nos ajudar a passar esses dias aqui nessa terra, precisamos da Tua proteção, da Tua segurança, enquanto fazemos nossos negócios, enquanto vivemos essa vida, que a Tua mão esteja sobre nós continuamente, Senhor, também, precisamos que o Espírito Santo esteja conosco para nos aconselhar, para nos capacitar, para nos dirigir, Senhor, em todas as coisas, e que a Tua presença, Senhor, seja constante conosco, Senhor, a Tua presença é maravilhosa, a Tua presença está rodeando a minha casa, a Tua presença está me cercando de amor puro, a Tua presença está me cobrindo, Senhor, de todos os frutos do Espírito, o inimigo não irá tocar na minha casa, o inimigo não irá tocar nos meus projetos, o inimigo não irá tocar dentro do meu lar, este lar, ó Deus, onde está sendo ouvida esta oração, este lar está sendo tocado agora pelo sobrenatural de Deus, o impossível de Deus está tocando, a força divina está tocando sobre esta casa, está tocando sobre esta família, sim, ó Deus, Tu és a nossa fortaleza, em Ti, Senhor, meu Rei, meu Senhor e meu Salvador, obrigado por Tua bondade, por Teu amor puro, guarda-me, Senhor, contra o inimigo, Senhor, Tu és a minha defesa, eu declaro que Tu és a minha fortaleza, onde quer que eu vá, eu declaro, Senhor, que a Tua palavra é verdadeira na minha vida hoje, eu estou forte e serei cada vez mais forte por causa de Jesus na minha vida, eu sou corajoso por causa de Jesus na minha vida, e eu declaro a Deus que a Tua paz ela me cobre, como está escrito Senhor em Filipenses 4, 13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, sim, ó Deus, eu tenho a habilidade para fazer coisas, eu sou eficiente, eu sou capaz, porque o Senhor me fortalece, o Senhor está me ungindo, e o Senhor me levará a grandes e tremendas conquistas aqui nessa terra, Senhor, enquanto eu durmo nessa noite, que o Senhor possa estar enchendo a minha vida das Tuas forças, que o Senhor possa estar enchendo a minha vida da Tua habilidade, me leve Senhor a andar em segurança, me leve Senhor a ser guiado pelo Teu Espírito Santo em todas as coisas, Pai, eu declaro que sou abençoado, durante essa noite, eu sou abençoado durante o dia, eu sou abençoado durante o meio-dia, porque o Teu favor está sobre a minha vida, o sangue de Jesus é o que cobre a minha vida e a minha casa, o Espírito Santo pode falar comigo durante os sonhos, o Espírito Santo pode ministrar ao meu coração, Ele pode se revelar a mim, eu coloco os meus olhos à disposição do Espírito Santo, eu coloco os meus ouvidos à disposição do Espírito Santo e coloco a minha boca, a minha voz à disposição do Espírito Santo, dá-me forças, ó Deus, para dormir e acordar, acordar com ânimo, acordar com força para vencer e para conquistar, e Pai, é no nome bendito de Jesus Cristo que eu declaro neste momento que a mão do Senhor está sobre esta casa, que a mão do Senhor está sobre esta pessoa, que ela irá dormir uma noite abençoada, uma noite reparadora no nome de Jesus Cristo, querido Senhor Jesus, você é merecedor de toda glória e honra, você merece todos os elogios, e eu te convido Jesus, entra no meu coração e entra na minha casa, que a sua presença seja encontrada neste lugar, que a presença do Espírito Santo seja forte na minha casa, eu peço que você cuide de mim enquanto eu durmo, eu peço que você me mantenha seguro Jesus, e me defenda de todo ataque do inimigo, me protegendo de todos os problemas e de toda a agitação, que os teus escudos sejam levantados ao redor da minha casa, ao redor do meu quarto, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas à justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, um desacabeça, um óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, assim como Paulo e Silas te adoravam Senhor em sua hora mais difícil eu também irei cantar louvores ao teu santo nome eu levantarei o nome de Jesus mais alto e maior do que todos os meus cuidados maior do que todos os meus problemas mais alto do que qualquer principado e o poder das trevas como o livro de Salmos do capítulo 57 afirma eu oro para que o Senhor seja misericordioso comigo ó Deus pois minha alma confia em Ti Senhor e na sombra das Tuas asas eu irei fazer o meu refúgio até que todas as calamidades tenham passado eu vou clamar ao Deus Altíssimo ao Deus que realiza todas as coisas para mim Ele certamente me salvará vou dormir em paz sabendo disso o que está escrito na Tua palavra Senhor por isso não terei medo porque eu te tenho comigo eu não estarei desanimado porque Tu Senhor és o meu Deus sim Jesus é o meu Salvador é o Salvador é o Salvador da minha casa é o Salvador da minha alma meu nome está escrito no livro da vida Ele me fortalecerá com o poder da ressurreição que neste momento que neste momento a unção do Senhor venha sobre a Tua vida te fortalecendo fortalecendo Tua casa fortalecendo a todos do Teu lar que essa presença divina a presença do Senhor Jesus Cristo encha o Teu lar que isso lhe ajude em o nome de Jesus e é na autoridade do nome de Jesus que eu declaro que nesta noite não encontrarei pesadelos perturbações e muito menos ataques espirituais enquanto eu durmo no nome de Jesus eu irei sonhar os sonhos de Deus eu irei sonhar os sonhos de revelação e oro para que o Senhor me dê uma mente sã uma mente tranquila que eu possa relaxar no nome de Jesus Cristo eu venho até Ti Senhor com o coração e a mente totalmente focada em Ti na Tua palavra nas Tuas promessas e em tudo aquilo que creio que o Senhor fará na minha vida Senhor mantenha-me em Seus braços esta noite como a Tua palavra descreve que Jesus é o príncipe da paz Ele é o príncipe da minha casa como está escrito em Isaías capítulo 9 verso 6 que o governo estará sobre os ombros de Jesus e Ele é maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno príncipe da paz Senhor todos da minha casa precisam dessa paz que essa paz seja ministrada agora no meu lar Senhor encha a minha casa encha o meu lar da Tua paz Senhor porque creio Senhor que Tu és o meu sustento encha a minha mente com a Tua paz encha meus pensamentos com a Tua paz que o meu coração transbode a Tua paz Senhor e que a Tua paz habite ricamente dentro do meu lar dentro do meu quarto Senhor desesperadamente busco a Tua presença e que a paz de Deus esteja sempre na minha casa que nenhum caos nenhuma turbulência possa tirar esta paz estou guardado no Senhor a Tua paz Senhor significa que o Senhor está comigo e que o medo a incerteza e a insegurança não tem mais poder sobre a minha vida não tem poder sobre a minha alma Senhor eu sei que estou sendo fortalecido por Ti acalmado por dentro sim ó Deus o meu coração não está mais pesado porque coloco tudo diante de Ti aquilo que não consegui resolver durante o dia aquilo que não consegui ó Deus lidar durante o dia eu entrego agora nas Tuas mãos aos Teus cuidados para que eu possa ter uma noite tranquila e sei Senhor que certamente o Senhor está trabalhando na minha vida Senhor eu Te peço também dá-me mais fé dá-me mais força quando o mundo está preocupado ansioso e perplexo eu sei ó Deus que como filho de Deus eu tenho paz e isso está além da compreensão humana Senhor nada pode roubar essa paz da minha casa e da minha família Tu és um Deus sem limites por isso não olho para trás porque a Tua palavra meu Deus é o meu alimento e na autoridade Pai do Teu nome eu creio Senhor no Deus que separou o mar vermelho que criou os céus e a terra que falou com uma tempestade e ela não teve escolha a não ser obedecer os animais te ouvem o Senhor tem o poder de comandar uma cova cheia de leões famintos para não tocar em Daniel e eles ouviram em Jonas 1 verso 17 o Senhor ordenou a um peixe enorme para engolir Jonas e mantê-lo em sua barriga por três dias e três noites mas não o machucar Senhor da mesma forma Tu tens o poder com a Tua palavra de controlar todas as coisas que estiverem ao meu redor por isso meu Deus eu sei que assim como o faraó não aguentou assim como Golias não resistiu ao Teu poder assim como os profetas de Baal não foram pários para o Senhor eu sei ó Deus que nenhum poder maligno tem poder sobre a minha vida tem poder sobre a nossa casa porque Tu és o Deus Todo-Poderoso sim ó Deus por isso eu declaro que receberei boas notícias que receberei meu Deus graça favor do Senhor sabedoria do Senhor conhecimento do Senhor enquanto eu durmo Senhor Jesus eu chego até o Senhor porque quando estou fraco o Senhor me faz forte quando estou cansado o Senhor me fortalece o Senhor me traz descanso e renova as minhas forças como as águias Tu és o Deus Poderoso não existe nada no universo que se compare a Ti é um privilégio Senhor para nós nessa noite nos aproximarmos do Seu trono sabendo que o Senhor nos ama e que se importa conosco e que no Teu tempo Senhor no Teu tempo o Senhor estará realizando cada uma das promessas que tem feito a nós eu sempre Senhor confiarei na Tua força pois em Ti Senhor eu me sinto seguro no Senhor eu também recebo alento para a minha alma em o nome de Jesus meu Deus Tu és sempre fiel todo poderoso para me equipar para lidar com as dificuldades da vida quando elas ameaçam me oprimir eu oro para que Sua presença me rodeie que Sua paz divina seja encontrada no meu coração na minha mente eu coloco meus fardos em Você coloco sobre Teus pés tudo aquilo que me anseia tudo aquilo meu Deus que me preocupa eu creio ó Deus que Tu estás cuidando de mim descanso em Ti tranquilamente porque Tu és o Deus que sempre lutará por mim Espírito Santo me ajude a não deixar as preocupações e o estresse deste mundo puxar-me para baixo ajude-me a não segurar as feridas ou sentimentos de mágoa de hoje do passado me ajude a aquietar a minha mente e desliga todos os pensamentos perturbadores de dentro da minha alma eu oro para que quando me sentir ansioso o Senhor substitua por ansiedade com paz divina quando estou debaixo Senhor de ataques sei ó Deus que o Senhor carrega meus fardos carrega cada uma das minhas necessidades porque Tu és a rocha da minha vida Tu és o meu provedor na minha casa sempre haverá abundância na minha casa sempre haverá prosperidade na minha casa sempre haverá fartura por isso ó Deus neste momento eu Te peço abençoe a minha vida financeira abençoe as finanças da minha casa que a minha casa esteja guardada por Ti que o rio de prosperidade esteja cruzando sobre a minha vida Senhor dá-me os recursos para os meus projetos venha a trazer liberações financeiras sobre a minha vida e derrama Senhor da Tua chuva serúdia da Tua chuva temporã sobre as terras da minha prosperidade as terras da minha vida Senhor eu confio em Ti porque sei ó Deus que Tu és o Deus da minha proteção é mais real do que os meus olhos naturais podem ver coloco toda a minha confiança sim toda a minha fé em Ti Senhor meu Deus porque Tu és bom Tu és a minha fortaleza no dia da angústia durante todo o tempo como está descrito na Tua Palavra eu creio Senhor em toda Tua Palavra sim Pai a Tua Palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho Tu és descrito como fiel Tu és descrito como alfa e o ômega Tu és o começo e o fim Senhor por isso eu confio em Ti ó Deus e declaro que irei priorizar ó Deus a Tua vontade quero me comprometer com o Senhor a cada dia te buscar mais e mais gera fome no meu coração pela Tua presença Senhor me ajude me dá sabedoria para liderar Senhor e que o Senhor nos guie porque precisamos da Tua graça para nos ajudar a passar esses dias aqui nessa terra precisamos da Tua proteção da Tua segurança enquanto fazemos nossos negócios enquanto vivemos essa vida que a Tua mão esteja sobre nós continuamente Senhor também precisamos que o Espírito Santo esteja conosco para nos aconselhar para nos capacitar para nos dirigir Senhor em todas as coisas e que a Tua presença Senhor seja constante conosco Senhor a Tua presença é maravilhosa a Tua presença está rodeando a minha casa a Tua presença está me cercando de amor puro a Tua presença está me cobrindo Senhor de todos os frutos do Espírito o inimigo não irá tocar na minha casa o inimigo não irá tocar nos meus projetos o inimigo não irá tocar dentro do meu lar este lar ó Deus onde está sendo ouvida esta oração este lar está sendo tocado agora pelo sobrenatural de Deus o impossível de Deus está tocando a força divina está tocando sobre esta casa está tocando sobre esta família sim ó Deus Tu és a nossa fortaleza em Ti Senhor meu Rei meu Senhor e meu Salvador obrigado por Tua bondade por Teu amor puro guarda-me Senhor contra o inimigo Senhor Tu és a minha defesa eu declaro que Tu és a minha fortaleza onde quer que eu vá eu declaro Senhor que a Tua palavra é verdadeira na minha vida hoje eu estou forte e serei cada vez mais forte por causa de Jesus na minha vida eu sou corajoso por causa de Jesus na minha vida e eu declaro ó Deus que a Tua paz ela me cobre como está escrito Senhor em Filipenses 4.13 eu posso todas as coisas naquele que me fortalece sim ó Deus eu tenho a habilidade para fazer coisas eu sou eficiente eu sou capaz porque o Senhor me fortalece o Senhor está me ungindo e o Senhor me levará a grandes e tremendas conquistas aqui nessa terra Senhor enquanto eu durmo nessa noite que o Senhor possa estar enchendo a minha vida das Tuas forças que o Senhor possa estar enchendo a minha vida da Tua habilidade me leve Senhor a andar em segurança me leve Senhor a ser guiado pelo Teu Espírito Santo em todas as coisas Pai eu declaro que sou abençoado durante essa noite eu sou abençoado durante o dia eu sou abençoado durante o meio dia porque o Teu favor está sobre a minha vida o sangue de Jesus é o que cobre a minha vida e a minha casa o Espírito Santo pode falar comigo durante os sonhos o Espírito Santo pode ministrar ao meu coração ele pode se revelar a mim eu coloco os meus olhos à disposição do Espírito Santo eu coloco os meus ouvidos à disposição do Espírito Santo e coloco a minha boca a minha voz à disposição do Espírito Santo dá-me forças ó Deus para dormir e acordar acordar com ânimo acordar com força para vencer e para conquistar e Pai é no nome bendito de Jesus Cristo que eu declaro neste momento que a mão do Senhor está sobre esta casa que a mão do Senhor está sobre esta pessoa que ela irá dormir uma noite abençoada uma noite reparadora no nome de Jesus Cristo querido Senhor Jesus você é merecedor de toda glória e honra você merece todos os elogios e eu te convido Jesus entra no meu coração e entra na minha casa que a sua presença seja encontrada neste lugar que a presença do Espírito Santo seja forte na minha casa eu peço que você cuide de mim enquanto eu durmo eu peço que você me mantenha seguro Jesus e me defenda de todo ataque do inimigo me protegendo de todos os problemas e de toda a agitação que os teus escudos sejam levantados ao redor da minha casa ao redor do meu quarto o Senhor é o meu pastor e nada me faltará o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários um desacabeça um óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre assim como Paulo e Silas te adoravam Senhor em sua hora mais difícil eu também irei cantar louvores ao teu santo nome eu levantarei o nome de Jesus mais alto e maior do que todos os meus cuidados maior do que todos os meus problemas mais alto do que qualquer principado e o poder das trevas como o livro de Salmos do capítulo cinquenta e sete afirma eu oro para que o Senhor seja misericordioso comigo ó Deus pois minha alma confia em ti Senhor e na sombra das tuas asas eu irei fazer o meu refúgio até que todas as calamidades tenho passado eu vou clamar ao Deus Altíssimo ao Deus que realiza todas as coisas para mim Ele certamente me salvará vou dormir em paz sabendo disso o que está escrito na tua palavra Senhor por isso não terei medo porque eu te tenho comigo eu não estarei desanimado porque tu Senhor és o meu Deus sim Jesus é o meu salvador é o salvador da minha casa é o salvador da minha alma meu nome está escrito no livro da vida Ele me fortalecerá com o poder da ressurreição que neste momento a unção do Senhor venha sobre a tua vida te fortalecendo fortalecendo tua casa fortalecendo a todos do teu lar que essa presença divina a presença do Senhor Jesus Cristo encha o teu lar que isso lhe ajude em o nome de Jesus e é na autoridade do nome de Jesus que eu declaro que nesta noite não encontrarei pesadelos perturbações e muito menos ataques espirituais enquanto eu durmo no nome de Jesus eu irei sonhar os sonhos de Deus eu irei sonhar os sonhos de revelação e oro para que o Senhor me dê uma mente sã uma mente tranquila que eu possa relaxar no nome de Jesus Cristo eu venho até ti Senhor com o coração e a mente totalmente focada em ti na tua palavra nas tuas promessas e em tudo aquilo que creio que o Senhor fará na minha vida Senhor mantenha-me em seus braços esta noite como a tua palavra descreve que Jesus é o príncipe da paz ele é o príncipe da minha casa como está escrito em Isaías capítulo 9 verso 6 que o governo estará sobre os ombros de Jesus e ele é maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno príncipe da paz Senhor todos da minha casa precisam dessa paz que essa paz seja ministrada agora no meu lar Senhor encha a minha casa encha o meu lar da tua paz Senhor porque creio Senhor que tu és o meu sustento encha a minha mente com a tua paz encha meus pensamentos com a tua paz que o meu coração transbode a tua paz Senhor e que a tua paz habite ricamente dentro do meu lar dentro do meu quarto Senhor desesperadamente busco a tua presença e que a paz e que a paz de Deus esteja sempre na minha casa que nenhum caos nenhuma turbulência possa tirar esta paz estou guardado no Senhor a tua paz Senhor significa que o Senhor está comigo e que o medo a incerteza e a insegurança não tem mais poder sobre a minha vida não tem poder sobre a minha alma Senhor eu sei que estou sendo fortalecido por ti acalmado por dentro sim ó Deus o meu coração não está mais pesado porque coloco tudo diante de ti aquilo que não consegui resolver durante o dia aquilo que não consegui ó Deus lidar durante o dia eu entrego agora nas tuas mãos aos teus cuidados para que eu possa ter uma noite tranquila e sei Senhor que certamente o Senhor está trabalhando na minha vida Senhor eu te peço também dá-me mais fé dá-me mais força quando o mundo está preocupado ansioso e perplexo eu sei ó Deus que como filho de Deus eu tenho paz e isso está além da compreensão humana Senhor nada pode roubar essa paz da minha casa e da minha família tu és um Deus sem limites por isso não olho para trás porque a tua palavra meu Deus é o meu alimento e na autoridade Pai do teu nome eu creio Senhor no Deus que separou o mar vermelho que criou os céus e a terra que falou com uma tempestade e ela não teve escolha a não ser obedecer os animais te ouvem o Senhor tem o poder de comandar uma cova cheia de leões famintos para não tocar em Daniel e eles ouviram em Jonas 1 verso 17 o Senhor ordenou a um peixe enorme para engolir Jonas e mantê-lo em sua barriga por três dias e três noites mas não o machucar Senhor da mesma forma tu tens o poder com a tua palavra de controlar todas as coisas que estiverem ao meu redor por isso meu Deus eu sei que assim como o faraó não aguentou assim como Golias não resistiu ao teu poder assim como os profetas de Baal não foram pários para o Senhor eu sei ó Deus que nenhum poder maligno tem poder tem poder sobre a minha vida tem poder sobre a nossa casa porque tu és o Deus todo poderoso sim ó Deus por isso eu declaro que receberei boas notícias que receberei meu Deus graça favor do Senhor sabedoria do Senhor conhecimento do Senhor enquanto eu durmo Senhor Jesus eu chego até o Senhor porque quando estou fraco o Senhor me faz forte quando estou cansado o Senhor me fortalece o Senhor me traz descanso e renova as minhas forças como as águias tu és o Deus poderoso não existe nada no universo que se compare a ti é um privilégio Senhor para nós nessa noite nos aproximarmos do seu trono sabendo que o Senhor nos ama e que se importa conosco e que no teu tempo Senhor no teu tempo o Senhor estará realizando cada uma das promessas que tem feito a nós eu sempre Senhor confiarei na tua força pois em ti Senhor eu me sinto seguro no Senhor eu também recebo alento para a minha alma em o nome de Jesus meu Deus tu és sempre fiel todo poderoso para me equipar para lidar com as dificuldades da vida quando elas ameaçam me oprimir eu oro para que sua presença me rodeie que sua paz divina seja encontrada no meu coração na minha mente eu coloco meus fardos em você coloco sobre teus pés tudo aquilo que me anseia tudo aquilo meu Deus que me preocupa eu creio ó Deus que tu estás cuidando de mim descanso em ti tranquilamente porque tu és o Deus que sempre lutará por mim Espírito Santo me ajude a não deixar as preocupações e o estresse deste mundo puxar-me para baixo ajude-me a não segurar as feridas ou sentimentos de mágoa de hoje do passado me ajude a aquietar a minha mente e desliga todos os pensamentos perturbadores de dentro da minha alma eu oro para que quando me sentir ansioso o Senhor substitua por ansiedade com paz divina quando estou debaixo Senhor de ataques sei ó Deus que o Senhor carrega meus fardos carrega cada uma das minhas necessidades porque tu és a rocha da minha vida tu és o meu provedor na minha casa sempre haverá abundância na minha casa sempre haverá prosperidade na minha casa sempre haverá fartura por isso ó Deus neste momento eu te peço abençoe a minha vida financeira abençoe as finanças da minha casa que a minha casa esteja guardada por ti que o rio de prosperidade esteja cruzando sobre a minha vida Senhor dá-me os recursos para os meus projetos venha a trazer liberações financeiras sobre a minha vida e derrama Senhor da tua chuva seródia da tua chuva temporã sobre as terras da minha prosperidade as terras da minha vida Senhor eu confio em ti porque sei ó Deus que tu és o Deus da minha proteção é mais real do que os meus olhos naturais podem ver coloco toda a minha confiança sim toda a minha fé em ti Senhor meu Deus porque tu és bom tu és a minha fortaleza no dia da angústia durante todo o tempo como está descrito na tua palavra eu creio Senhor em toda a tua palavra sim pai a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho tu és descrito como fiel tu és descrito como alfa e o ômega tu és o começo e o fim Senhor por isso eu confio em ti ó Deus e declaro que irei priorizar ó Deus a tua vontade quero me comprometer com o Senhor a cada dia te buscar mais e mais gera fome no meu coração pela tua presença Senhor me ajude me dá sabedoria para liderar Senhor e que o Senhor nos guie porque precisamos da tua graça para nos ajudar a passar esses dias aqui nessa terra precisamos da tua proteção da tua segurança enquanto fazemos nossos negócios enquanto vivemos essa vida que a tua mão esteja sobre nós continuamente Senhor também precisamos que o Espírito Santo esteja conosco para nos aconselhar para nos capacitar para nos dirigir Senhor em todas as coisas e que a tua presença Senhor seja constante conosco Senhor a tua presença é maravilhosa a tua presença está rodeando a minha casa a tua presença está me cercando de amor puro a tua presença está me cobrindo Senhor de todos os frutos do Espírito o inimigo não irá tocar na minha casa o inimigo não irá tocar nos meus projetos o inimigo não irá tocar dentro do meu lar este lar ó Deus onde está sendo ouvida esta oração este lar está sendo tocado agora pelo sobrenatural de Deus o impossível de Deus está tocando a força divina está tocando sobre esta casa está tocando sobre esta família sim ó Deus tu és a nossa fortaleza em ti Senhor meu rei meu Senhor e meu Salvador obrigado por tua bondade por teu amor puro guarda-me Senhor contra o inimigo Senhor tu és a minha defesa eu declaro que tu és a minha fortaleza onde quer que eu vá eu declaro Senhor que a tua palavra é verdadeira na minha vida hoje eu estou forte e serei cada vez mais forte por causa de Jesus na minha vida eu sou corajoso por causa de Jesus na minha vida e eu declaro ó Deus que a tua paz ela me cobre como está escrito Senhor em Filipenses 4 13 eu posso todas as coisas naquele que me fortalece sim ó Deus eu tenho a habilidade para fazer coisas eu sou eficiente eu sou capaz porque o Senhor me fortalece o Senhor está me ungindo e o Senhor me levará a grandes e tremendas conquistas aqui nessa terra Senhor enquanto eu durmo nessa noite que o Senhor possa estar enchendo a minha vida das tuas forças que o Senhor possa estar enchendo a minha vida da tua habilidade me leve Senhor a andar em segurança me leve Senhor a ser guiado pelo teu Espírito Santo em todas as coisas Pai eu declaro que sou abençoado durante essa noite eu sou abençoado durante o dia eu sou abençoado durante o meio dia porque o teu favor está sobre a minha vida o sangue de Jesus é o que cobre a minha vida e a minha casa o Espírito Santo pode falar comigo durante os sonhos o Espírito Santo pode ministrar ao meu coração ele pode se revelar a mim eu coloco os meus olhos à disposição do Espírito Santo eu coloco os meus ouvidos à disposição do Espírito Santo e coloco a minha boca a minha voz à disposição do Espírito Santo dá-me forças ó Deus para dormir e acordar acordar com ânimo acordar com força para vencer e para conquistar e Pai é no nome bendito de Jesus Cristo que eu declaro neste momento que a mão do Senhor está sobre esta casa que a mão do Senhor está sobre esta pessoa que ela irá dormir uma noite abençoada uma noite reparadora no nome de Jesus Cristo querido Senhor Jesus você é merecedor de toda glória e honra você merece todos os elogios e eu te convido Jesus entra no meu coração e entra na minha casa que a sua presença seja encontrada neste lugar que a presença do Espírito Santo seja forte na minha casa eu peço que você cuide de mim enquanto eu durmo eu peço que você me mantenha seguro Jesus e me defenda de todo ataque do inimigo me protegendo de todos os problemas e de toda a agitação que os teus escudos sejam levantados ao redor da minha casa ao redor do meu quarto o Senhor é o meu pastor e nada me faltará o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas à justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários um desacabeça um óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre assim como Paulo e Silas te adoravam Senhor em sua hora mais difícil eu também irei cantar louvores ao teu santo nome eu levantarei o nome de Jesus mais alto e maior do que todos os meus cuidados maior do que todos os meus problemas mais alto do que qualquer principado e o poder das trevas como o livro de Salmos no capítulo cinquenta e sete afirma eu oro para que o Senhor seja misericordioso comigo ó Deus pois minha alma confia em Ti Senhor e na sombra das Tuas asas eu irei fazer o meu refúgio até que todas as calamidades tenham passado eu vou clamar ao Deus Altíssimo ao Deus que realiza todas as coisas para mim Ele certamente me salvará vou dormir em paz sabendo disso o que está escrito na Tua Palavra Senhor por isso não terei medo porque eu te tenho comigo eu não estarei desanimado porque Tu Senhor és o meu Deus sim Jesus é o meu Salvador é o Salvador da minha casa é o Salvador da minha alma meu nome está escrito no livro da vida Ele me fortalecerá com o poder da ressurreição que neste momento a unção do Senhor venha sobre a Tua vida te fortalecendo fortalecendo Tua casa fortalecendo a todos a todos a todos do teu lar que essa presença divina a presença do Senhor Jesus Cristo encha o teu lar que isso lhe ajude em o nome de Jesus e é na autoridade do nome de Jesus que eu declaro que nesta noite não encontrarei pesadelos perturbações e muito menos ataques espirituais enquanto eu durmo no nome de Jesus eu irei sonhar os sonhos de Deus eu irei sonhar os sonhos de revelação e oro para que o Senhor me dê uma mente sã uma mente tranquila que eu possa relaxar no nome de Jesus Cristo eu venho até Ti Senhor com o coração e a mente totalmente focada em Ti na Tua palavra nas Tuas promessas e em tudo aquilo que creio que o Senhor fará na minha vida Senhor mantenha-me em Seus braços esta noite como a Tua palavra descreve que Jesus é o príncipe da paz Ele é o príncipe da minha casa como está escrito em Isaías capítulo 9 verso 6 que o governo estará sobre os ombros de Jesus e Ele é maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno príncipe da paz Senhor todos da minha casa precisam dessa paz que essa paz seja ministrada agora no meu lar Senhor Senhor encha a minha casa encha o meu lar da Tua paz Senhor porque creio Senhor que Tu és o meu sustento encha a minha mente com a Tua paz encha meus pensamentos com a Tua paz que o meu coração transbode a Tua paz Senhor e que a Tua paz habite ricamente dentro do meu lar dentro do meu quarto Senhor desesperadamente busco a Tua presença e que a paz de Deus esteja sempre na minha casa que nenhum caos nenhuma turbulência possa tirar esta paz estou guardado no Senhor a Tua paz Senhor significa que o Senhor está comigo e que o medo a incerteza e a insegurança não tem mais poder sobre a minha vida não tem poder sobre a minha alma Senhor eu sei que estou sendo fortalecido por Ti acalmado por dentro sim ó Deus o meu coração não está mais pesado porque coloco tudo diante de Ti aquilo que não consegui resolver durante o dia aquilo que não consegui ó Deus lidar durante o dia eu entrego agora nas Tuas mãos aos Teus cuidados para que eu possa ter uma noite tranquila e sei Senhor que certamente o Senhor está trabalhando na minha vida Senhor eu Te peço também dá-me mais fé dá-me mais força quando o mundo está preocupado ansioso e perplexo eu sei ó Deus que como filho de Deus eu tenho paz e isso está além da compreensão humana Senhor nada pode roubar essa paz da minha casa e da minha família Tu és um Deus sem limites por isso não olho para trás porque a Tua palavra meu Deus é o meu alimento e na autoridade Pai do Teu nome eu creio Senhor no Deus que separou o mar vermelho que criou os céus e a terra que falou com uma tempestade e ela não teve escolha a não ser obedecer os animais te ouvem o Senhor tem o poder de comandar uma cova cheia de leões famintos para não tocar em Daniel e eles ouviram em Jonas 1 verso 17 o Senhor ordenou a um peixe enorme para engolir Jonas e mantê-lo em sua barriga por três dias e três noites mas não o machucar Senhor da mesma forma Tu tens o poder com a Tua palavra de controlar todas as coisas que estiverem ao meu redor por isso meu Deus eu sei que assim como o faraó não aguentou assim como Golias não resistiu ao Teu poder assim como os profetas de Baal não foram pários para o Senhor eu sei ó Deus que nenhum poder maligno tem poder sobre a minha vida tem poder sobre a nossa casa porque Tu és o Deus Todo-Poderoso sim ó Deus por isso eu declaro que receberei boas notícias que receberei meu Deus graça favor do Senhor sabedoria do Senhor conhecimento do Senhor enquanto eu durmo Senhor Jesus eu chego até o Senhor porque quando estou fraco o Senhor me faz forte quando estou cansado o Senhor me fortalece o Senhor me traz descanso e renova as minhas forças como as águias Tu és o Deus poderoso não existe nada no universo que se compare a Ti é um privilégio Senhor para nós nessa noite nos aproximarmos do Seu trono sabendo que o Senhor nos ama e que se importa conosco e que no Teu tempo Senhor no Teu tempo o Senhor estará realizando cada uma das promessas que tem feito a nós eu sempre Senhor confiarei na Tua força pois em Ti Senhor eu me sinto seguro no Senhor eu também recebo alento para a minha alma em o nome de Jesus meu Deus Tu és sempre fiel todo poderoso para me equipar para lidar com as dificuldades da vida quando elas ameaçam me oprimir eu oro para que Sua presença me rodeie que Sua paz divina seja encontrada no meu coração na minha mente eu coloco meus fardos em Você coloco sobre Teus pés tudo aquilo que me anseia tudo aquilo meu Deus que me preocupa eu creio ó Deus que Tu estás cuidando de mim descanso em Ti tranquilamente porque Tu és o Deus que sempre lutará por mim Espírito Santo me ajude a não deixar as preocupações e o estresse deste mundo puxar-me para baixo ajude-me a não segurar as feridas ou sentimentos de mágoa de hoje do passado me ajude a aquietar a minha mente e desliga todos os pensamentos perturbadores de dentro da minha alma eu oro para que quando me sentir ansioso o Senhor substitua por ansiedade com paz divina quando estou debaixo Senhor de ataques sei ó Deus que o Senhor carrega meus fardos carrega cada uma das minhas necessidades porque Tu és a rocha da minha vida Tu és o meu provedor na minha casa sempre haverá abundância na minha casa sempre haverá prosperidade na minha casa sempre haverá fartura por isso ó Deus neste momento eu Te peço abençoe a minha vida financeira abençoe as finanças da minha casa que a minha casa esteja guardada por Ti que o rio de prosperidade esteja cruzando sobre a minha vida Senhor dá-me os recursos para os meus projetos venha a trazer liberações financeiras sobre a minha vida e derrama Senhor da Tua chuva serúdia da Tua chuva temporã sobre as terras da minha prosperidade as terras da minha vida Senhor eu confio em Ti porque sei ó Deus que Tu és o Deus da minha proteção é mais real do que os meus olhos naturais podem ver coloco toda a minha confiança sim toda a minha fé em Ti Senhor meu Deus porque Tu és bom Tu és a minha fortaleza no dia da angústia durante todo o tempo como está descrito na Tua palavra eu creio Senhor em toda Tua palavra sim Pai a Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho Tu és descrito como fiel Tu és descrito como alfa e o ômega Tu és o começo e o fim Senhor por isso eu confio em Ti ó Deus e declaro que irei priorizar ó Deus a Tua vontade quero me comprometer com o Senhor a cada dia te buscar mais e mais gera fome no meu coração pela Tua presença Senhor me ajude me dá sabedoria para liderar Senhor e que o Senhor nos guie porque precisamos da Tua graça para nos ajudar a passar esses dias aqui nessa terra precisamos da Tua proteção da Tua segurança enquanto fazemos nossos negócios enquanto vivemos essa vida que a Tua mão esteja sobre nós continuamente Senhor também precisamos que o Espírito Santo esteja conosco para nos aconselhar para nos capacitar para nos dirigir Senhor em todas as coisas e que a Tua presença Senhor seja constante conosco Senhor a Tua presença é maravilhosa a Tua presença está rodeando a minha casa a Tua presença está me cercando de amor puro a Tua presença está me cobrindo Senhor de todos os frutos do Espírito o inimigo não irá tocar na minha casa o inimigo não irá tocar nos meus projetos o inimigo não irá tocar dentro do meu lar este lar ó Deus onde está sendo ouvida esta oração este lar está sendo tocado agora pelo sobrenatural de Deus o impossível de Deus está tocando a força divina está tocando sobre esta casa está tocando sobre esta família sim ó Deus Tu és a nossa fortaleza em Ti Senhor meu Rei meu Senhor e meu Salvador obrigado por Tua bondade por Teu amor puro guarda-me Senhor contra o inimigo Senhor Tu és a minha defesa eu declaro que Tu és a minha fortaleza onde quer que eu vá eu declaro Senhor que a Tua palavra é verdadeira na minha vida hoje eu estou forte e serei cada vez mais forte por causa de Jesus na minha vida eu sou corajoso por causa de Jesus na minha vida e eu declaro ó Deus que a Tua paz ela me cobre como está escrito Senhor em Filipenses 4.13 eu posso todas as coisas naquele que me fortalece sim ó Deus eu tenho a habilidade para fazer coisas eu sou eficiente eu sou capaz porque o Senhor me fortalece o Senhor está me ungindo e o Senhor me levará a grandes e tremendas conquistas aqui nessa terra Senhor enquanto eu durmo nessa noite que o Senhor possa estar enchendo a minha vida das Tuas forças que o Senhor possa estar enchendo a minha vida da Tua habilidade me leve Senhor a andar em segurança me leve Senhor a ser guiado pelo Teu Espírito Santo em todas as coisas Pai eu declaro que sou abençoado durante essa noite eu sou abençoado durante o dia eu sou abençoado durante o meio dia porque o Teu favor está sobre a minha vida o sangue de Jesus é o que cobre a minha vida e a minha casa o Espírito Santo pode falar comigo durante os sonhos o Espírito Santo pode ministrar ao meu coração Ele pode se revelar a mim eu coloco os meus olhos à disposição do Espírito Santo eu coloco os meus ouvidos à disposição do Espírito Santo e coloco a minha boca a minha voz à disposição do Espírito Santo dá-me forças ó Deus para dormir e acordar acordar com ânimo acordar com força para vencer e para conquistar e Pai é no nome bendito de Jesus Cristo que eu declaro neste momento que a mão do Senhor está sobre esta casa que a mão do Senhor está sobre esta pessoa que ela irá dormir uma noite abençoada uma noite reparadora no nome de Jesus Cristo querido Senhor Jesus você é merecedor de toda glória e honra você merece todos os elogios e eu te convido Jesus entra no meu coração e entra na minha casa que a sua presença seja encontrada neste lugar que a presença do Espírito Santo seja forte na minha casa eu peço que você cuide de mim enquanto eu durmo eu peço que você me mantenha seguro Jesus e me defenda de todo ataque do inimigo me protegendo de todos os problemas e de toda agitação que os teus escudos sejam levantados ao redor da minha casa ao redor do meu quarto o Senhor é o meu pastor e nada me faltará o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas a justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários um desacabeça um óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre assim como Paulo e Silas te adoravam Senhor em sua hora mais difícil eu também irei cantar louvores ao teu santo nome eu levantarei o nome de Jesus mais alto e maior do que todos os meus cuidados maior do que todos os meus problemas mais alto do que qualquer principado e o poder das trevas como o livro de Salmos do capítulo cinquenta e sete afirma eu oro para que o Senhor seja misericordioso comigo ó Deus pois minha alma confia em ti Senhor e na sombra das tuas asas eu irei fazer o meu refúgio até que todas as calamidades tenho passado eu vou clamar ao Deus Altíssimo ao Deus que realiza todas as coisas para mim Ele certamente me salvará vou dormir em paz sabendo disso o que está escrito na tua palavra Senhor por isso não terei medo porque eu te tenho comigo eu não estarei desanimado porque tu Senhor és o meu Deus sim Jesus é o meu Salvador é o Salvador da minha casa é o Salvador da minha alma meu nome está escrito no livro da vida Ele me fortalecerá com o poder da ressurreição que neste momento a unção do Senhor venha sobre a tua vida te fortalecendo fortalecendo tua casa fortalecendo a todos do teu lar que essa presença divina a presença do Senhor Jesus Cristo encha o teu lar que isso lhe ajude em o nome de Jesus e é na autoridade do nome de Jesus que eu declaro que nesta noite não encontrarei pesadelos perturbações e muito menos ataques espirituais enquanto eu durmo no nome de Jesus eu irei sonhar os sonhos de Deus eu irei sonhar os sonhos de revelação e oro para que o Senhor me dê uma mente sã uma mente tranquila que eu possa relaxar no nome de Jesus Cristo eu venho até ti Senhor com o coração e a mente totalmente focada em ti na tua palavra nas tuas promessas e em tudo aquilo que creio que o Senhor fará na minha vida Senhor mantenha-me em seus braços esta noite como a tua palavra descreve que Jesus é o príncipe da paz ele é o príncipe da minha casa como está escrito em Isaías capítulo 9 verso 6 que o governo estará sobre os ombros de Jesus e ele é maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno príncipe da paz Senhor todos da minha casa precisam dessa paz que essa paz seja ministrada agora no meu lar Senhor encha a minha casa encha o meu lar da tua paz Senhor porque creio Senhor que tu és o meu sustento encha a minha mente com a tua paz encha meus pensamentos com a tua paz que o meu coração transbode a tua paz Senhor e que a tua paz habite ricamente dentro do meu lar dentro do meu quarto Senhor desesperadamente busco a tua presença e que a paz e que a paz de Deus esteja sempre na minha casa que nenhum caos nenhuma turbulência possa tirar esta paz estou guardado no Senhor a tua paz Senhor significa que o Senhor está comigo e que o medo a incerteza e a insegurança não tem mais poder sobre a minha vida não tem poder sobre a minha alma Senhor eu sei que estou sendo fortalecido por ti acalmado por dentro sim ó Deus o meu coração não está mais pesado porque coloco tudo diante de ti aquilo que não consegui resolver durante o dia aquilo que não consegui ó Deus lidar durante o dia eu entrego agora nas tuas mãos aos teus cuidados para que eu possa ter uma noite tranquila e sei Senhor que certamente o Senhor está trabalhando na minha vida Senhor eu te peço também dá-me mais fé dá-me mais força quando o mundo está preocupado ansioso e perplexo eu sei ó Deus que como filho de Deus eu tenho paz e isso está além da compreensão humana Senhor nada pode roubar essa paz da minha casa e da minha família tu és um Deus sem limites por isso não olho para trás porque a tua palavra meu Deus é o meu alimento e na autoridade pai do teu nome eu creio Senhor no Deus que separou o mar vermelho que criou os céus e a terra que falou com uma tempestade e ela não teve escolha a não ser obedecer os animais te ouvem o Senhor tem o poder de comandar uma cova cheia de leões famintos para não tocar em Daniel e eles ouviram em Jonas 1 verso 17 o Senhor ordenou a um peixe enorme para engolir Jonas e mantê-lo em sua barriga por três dias e três noites mas não o machucar Senhor da mesma forma tu tens o poder com a tua palavra de controlar todas as coisas que estiverem ao meu redor por isso meu Deus eu sei que assim como o faraó não aguentou assim como Golias não resistiu ao teu poder assim como os profetas de Baal não foram pários para o Senhor eu sei ó Deus que nenhum poder maligno tem poder sobre a minha vida tem poder sobre a nossa casa porque tu és o Deus todo poderoso sim ó Deus por isso eu declaro que receberei boas notícias que receberei meu Deus graça favor do Senhor sabedoria do Senhor conhecimento do Senhor enquanto eu durmo Senhor Jesus eu chego até o Senhor porque quando estou fraco o Senhor me faz forte quando estou cansado o Senhor me fortalece o Senhor me traz descanso e renova as minhas forças como as águias tu és o Deus poderoso não existe nada no universo que se compare a ti é um privilégio Senhor para nós nessa noite nos aproximarmos do seu trono sabendo que o Senhor nos ama e que se importa conosco e que no teu tempo Senhor no teu tempo o Senhor estará realizando cada uma das promessas que tem feito a nós eu sempre Senhor confiarei na tua força pois em ti Senhor eu me sinto seguro no Senhor eu também recebo alento para a minha alma em o nome de Jesus meu Deus tu és sempre fiel todo poderoso para me equipar para lidar com as dificuldades da vida quando elas ameaçam me oprimir eu oro para que sua presença me rodeie que sua paz divina seja encontrada no meu coração na minha mente eu coloco meus fardos em você coloco sobre teus pés tudo aquilo que me anseia tudo aquilo meu Deus que me preocupa eu creio ó Deus que tu estás cuidando de mim descanso em ti tranquilamente porque tu és o Deus que sempre lutará por mim Espírito Santo me ajude a não deixar as preocupações e o estresse deste mundo puxar-me para baixo ajude-me a não segurar as feridas ou sentimentos de mágoa de hoje do passado me ajude a aquietar a minha mente e desliga todos os pensamentos perturbadores de dentro da minha alma eu oro para que quando me sentir ansioso o Senhor substitua por ansiedade com paz divina quando estou debaixo Senhor de ataques sei ó Deus que o Senhor carrega meus fardos carrega cada uma das minhas necessidades porque tu és a rocha da minha vida tu és o meu provedor na minha casa sempre haverá abundância na minha casa sempre haverá prosperidade na minha casa sempre haverá fartura por isso ó Deus neste momento eu te peço abençoe a minha vida financeira abençoe as finanças da minha casa que a minha casa esteja guardada por ti que o rio de prosperidade esteja cruzando sobre a minha vida Senhor dá-me os recursos para os meus projetos venha a trazer liberações financeiras sobre a minha vida e derrama Senhor da tua chuva cerúdia da tua chuva temporã sobre as terras da minha prosperidade as terras da minha vida Senhor eu confio em ti porque sei ó Deus que tu és o Deus da minha proteção é mais real do que os meus olhos naturais podem ver coloco toda a minha confiança sim toda a minha fé em ti Senhor meu Deus porque tu és bom tu és a minha fortaleza no dia da angústia durante todo o tempo como está descrito na tua palavra eu creio Senhor em toda a tua palavra sim Pai a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho tu és descrito como fiel tu és descrito como alfa e o ômega tu és o começo e o fim Senhor por isso eu confio em ti ó Deus e declaro que irei priorizar ó Deus a tua vontade quero me comprometer com o Senhor a cada dia te buscar mais e mais gera fome no meu coração pela tua presença Senhor me ajude me dá sabedoria para liderar Senhor e que o Senhor nos guie porque precisamos da tua graça para nos ajudar a passar esses dias aqui nessa terra precisamos da tua proteção da tua segurança enquanto fazemos nossos negócios enquanto vivemos essa vida que a tua mão esteja sobre nós continuamente Senhor também precisamos que o Espírito Santo esteja conosco para nos aconselhar para nos capacitar para nos dirigir Senhor em todas as coisas e que a tua presença Senhor seja constante conosco Senhor a tua presença é maravilhosa a tua presença está rodeando a minha casa a tua presença está me cercando de amor puro a tua presença está me cobrindo Senhor de todos os frutos do Espírito o inimigo não irá tocar na minha casa o inimigo não irá tocar nos meus projetos o inimigo não irá tocar dentro do meu lar este lar ó Deus onde está sendo ouvida esta oração este lar está sendo tocado agora pelo sobrenatural de Deus o impossível de Deus está tocando a força divina está tocando sobre esta casa está tocando sobre esta família sim ó Deus tu és a nossa fortaleza em ti Senhor meu rei meu Senhor e meu Salvador obrigado por tua bondade por teu amor puro guarda-me Senhor contra o inimigo Senhor tu és a minha defesa eu declaro que tu és a minha fortaleza onde quer que eu vá eu declaro Senhor que a tua palavra é verdadeira na minha vida hoje eu estou forte e serei cada vez mais forte por causa de Jesus na minha vida eu sou corajoso por causa de Jesus na minha vida e eu declaro ó Deus que a tua paz ela me cobre como está escrito Senhor em Filipenses 4.13 eu posso todas as coisas naquele que me fortalece sim ó Deus eu tenho a habilidade para fazer coisas eu sou eficiente eu sou capaz porque o Senhor me fortalece o Senhor está me ungindo e o Senhor me levará a grandes e tremendas conquistas aqui nessa terra Senhor enquanto eu durmo nessa noite que o Senhor possa estar enchendo a minha vida das tuas forças que o Senhor possa estar enchendo a minha vida da tua habilidade me leve Senhor a andar em segurança me leve Senhor a ser guiado pelo teu Espírito Santo em todas as coisas Pai eu declaro que sou abençoado durante essa noite eu sou abençoado durante o dia eu sou abençoado durante o meio dia porque o teu favor está sobre a minha vida o sangue de Jesus é o que cobre a minha vida e a minha casa o Espírito Santo pode falar comigo durante os sonhos o Espírito Santo pode ministrar ao meu coração ele pode se revelar a mim eu coloco os meus olhos à disposição do Espírito Santo eu coloco os meus ouvidos à disposição do Espírito Santo e coloco a minha boca a minha voz à disposição do Espírito Santo dá-me forças ó Deus para dormir e acordar acordar com ânimo acordar com força para vencer e para conquistar e Pai é no nome bendito de Jesus Cristo que eu declaro neste momento que a mão do Senhor está sobre esta casa que a mão do Senhor está sobre esta pessoa que ela irá dormir uma noite abençoada uma noite reparadora no nome de Jesus Cristo querido Senhor Jesus você é merecedor de toda glória e honra você merece todos os elogios e eu te convido Jesus entra no meu coração e entra na minha casa que a sua presença seja encontrada neste lugar que a presença do Espírito Santo seja forte na minha casa eu peço que você cuide de mim enquanto eu durmo eu peço que você me mantenha seguro Jesus e me defenda de todo ataque do inimigo me protegendo de todos os problemas e de toda a agitação que os teus escudos sejam levantados ao redor da minha casa ao redor do meu quarto o Senhor é o meu pastor e nada me faltará o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas à justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários um desacabeça um óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre assim como Paulo e Silas te adoravam Senhor em sua hora mais difícil eu também irei cantar louvores ao teu santo nome eu levantarei o nome de Jesus mais alto e maior do que todos os meus cuidados maior do que todos os meus problemas mais alto do que qualquer principado e o poder das trevas como o livro de Salmos no capítulo cinquenta e sete afirma eu oro para que o Senhor seja misericordioso comigo ó Deus pois minha alma confia em ti Senhor e na sombra das tuas asas eu irei fazer o meu refúgio até que todas as calamidades tenham passado eu vou clamar ao Deus Altíssimo ao Deus que realiza todas as coisas para mim Ele certamente me salvará vou dormir em paz sabendo disso o que está escrito na tua palavra Senhor por isso não terei medo porque eu te tenho comigo eu não estarei desanimado porque tu Senhor és o meu Deus sim Jesus é o meu Salvador é o Salvador da minha casa é o Salvador da minha alma meu nome está escrito no livro da vida ele me fortalecerá com o poder da ressurreição que neste momento a unção do Senhor venha sobre a tua vida te fortalecendo fortalecendo tua casa fortalecendo a todos do teu lar que essa presença divina a presença do Senhor Jesus Cristo encha o teu lar que isso lhe ajude em o nome de Jesus e é na autoridade do nome de Jesus que eu declaro que nesta noite não encontrarei pesadelos perturbações e muito menos ataques espirituais enquanto eu durmo no nome de Jesus eu irei sonhar os sonhos de Deus eu irei sonhar os sonhos de revelação e oro para que o Senhor me dê uma mente sã uma mente tranquila que eu possa relaxar no nome de Jesus Cristo eu venho até ti Senhor com o coração e a mente totalmente focada em ti na tua palavra nas tuas promessas e em tudo aquilo que creio que o Senhor fará na minha vida Senhor mantenha-me em seus braços esta noite como a tua palavra descreve que Jesus é o príncipe da paz ele é o príncipe da minha casa como está escrito em Isaías capítulo 9 verso 6 que o governo estará sobre os ombros de Jesus e ele é maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno príncipe da paz Senhor todos da minha casa precisam dessa paz que essa paz seja ministrada agora no meu lar Senhor Senhor encha a minha casa encha o meu lar da tua paz Senhor porque creio Senhor que tu és o meu sustento encha a minha mente com a tua paz encha meus pensamentos com a tua paz que o meu coração transbode a tua paz Senhor e que a tua paz habite ricamente dentro do meu lar dentro do meu quarto Senhor desesperadamente busco a tua presença e que a paz de Deus esteja sempre na minha casa que nenhum caos nenhuma turbulência possa tirar esta paz estou guardado no Senhor a tua paz Senhor significa que o Senhor está comigo e que o medo a incerteza e a insegurança não tem mais poder sobre a minha vida não tem poder sobre a minha alma Senhor eu sei que estou sendo fortalecido por ti acalmado por dentro sim ó Deus o meu coração não está mais pesado porque coloco tudo diante de ti aquilo que não consegui resolver durante o dia aquilo que não conseguiu ó Deus lidar durante o dia eu entrego agora nas tuas mãos aos teus cuidados para que eu possa ter uma noite tranquila e sei Senhor que certamente o Senhor está trabalhando na minha vida Senhor eu te peço também dá-me mais fé dá-me mais força quando o mundo está preocupado ansioso e perplexo eu sei ó Deus que como filho de Deus eu tenho paz e isso está além da compreensão humana Senhor nada pode roubar essa paz da minha casa e da minha família tu és um Deus sem limites por isso não olho para trás porque a tua palavra meu Deus é o meu alimento e na autoridade pai do teu nome eu creio Senhor no Deus que separou o mar vermelho que criou os céus e a terra que falou com uma tempestade e ela não teve escolha a não ser obedecer os animais te ouvem o Senhor tem o poder de comandar uma cova cheia de leões famintos para não tocar em Daniel e eles ouviram em Jonas 1 verso 17 o Senhor ordenou a um peixe enorme para engolir Jonas e mantê-lo em sua barriga por três dias e três noites mas não o machucar Senhor da mesma forma tu tens o poder com a tua palavra de controlar todas as coisas que estiverem ao meu redor por isso meu Deus eu sei que assim como o faraó não aguentou assim como Golias não resistiu ao teu poder assim como os profetas de Baal não foram pários para o Senhor eu sei ó Deus que nenhum poder maligno tem poder sobre a minha vida tem poder sobre a nossa casa porque tu és o Deus todo poderoso sim ó Deus por isso eu declaro que receberei boas notícias que receberei meu Deus graça favor do Senhor sabedoria do Senhor conhecimento conhecimento do Senhor enquanto eu durmo Senhor Jesus eu chego até o Senhor porque quando estou fraco o Senhor me faz forte quando estou cansado o Senhor me fortalece o Senhor me traz descanso e renova as minhas forças como as águias tu és o Deus poderoso não existe nada no universo que se compare a ti é um privilégio Senhor para nós nessa noite nos aproximarmos do seu trono sabendo que o Senhor nos ama e que se importa conosco e que no teu tempo Senhor no teu tempo o Senhor estará realizando cada uma das promessas que tem feito a nós eu sempre Senhor confiarei na tua força pois em ti Senhor eu me sinto seguro no Senhor eu também recebo alento para a minha alma em o nome de Jesus meu Deus tu és sempre fiel todo poderoso para me equipar para lidar com as dificuldades da vida quando elas ameaçam me oprimir eu oro para que sua presença me rodeie que sua paz divina seja encontrada no meu coração na minha mente eu coloco meus fardos em você coloco sobre teus pés tudo aquilo que me anseia tudo aquilo meu Deus que me preocupa eu creio ó Deus que tu estás cuidando de mim descanso em ti tranquilamente porque tu és o Deus que sempre lutará por mim Espírito Santo me ajude a não deixar as preocupações e o estresse deste mundo puxar-me para baixo ajude-me a não segurar as feridas ou sentimentos de mágoa de hoje do passado me ajude a aquietar a minha mente e desliga todos os pensamentos perturbadores de dentro da minha alma eu oro para que quando me sentir ansioso o Senhor substitua por ansiedade com paz divina quando estou debaixo o Senhor de ataques sei ó Deus que o Senhor carrega meus fardos carrega cada uma das minhas necessidades porque tu és a rocha da minha vida tu és o meu provedor na minha casa sempre haverá abundância na minha casa sempre haverá prosperidade na minha casa sempre haverá fartura por isso ó Deus neste momento eu te peço abençoe a minha vida financeira abençoe as finanças da minha casa que a minha casa esteja guardada por ti que o rio de prosperidade esteja cruzando sobre a minha vida Senhor dá-me os recursos para os meus projetos venha a trazer liberações financeiras sobre a minha vida e derrama Senhor da tua chuva cerúdia da tua chuva temporã sobre as terras da minha prosperidade as terras da minha vida Senhor eu confio em ti porque sei ó Deus que tu és o Deus da minha proteção é mais real do que os meus olhos naturais podem ver coloco toda a minha confiança sim toda a minha fé em ti Senhor meu Deus porque tu és bom tu és a minha fortaleza no dia da angústia durante todo o tempo como está descrito na tua palavra eu creio Senhor em toda a tua palavra sim Pai a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho tu és descrito como fiel tu és descrito como alfa e o ômega tu és o começo e o fim Senhor por isso eu confio em ti ó Deus e declaro que irei priorizar ó Deus a tua vontade quero me comprometer com o Senhor a cada dia te buscar mais e mais gera fome no meu coração pela tua presença Senhor me ajude me dá sabedoria para liderar Senhor e que o Senhor nos guie porque precisamos da tua graça para nos ajudar a passar esses dias aqui nessa terra precisamos precisamos da tua proteção da tua segurança enquanto fazemos nossos negócios enquanto vivemos essa vida que a tua mão esteja sobre nós continuamente Senhor também precisamos que o Espírito Santo esteja conosco para nos aconselhar para nos capacitar para nos dirigir Senhor em todas as coisas e que a tua presença Senhor seja constante conosco Senhor a tua presença é maravilhosa a tua presença está rodeando a minha casa a tua presença está me cercando de amor puro a tua presença está me cobrindo Senhor de todos os frutos do Espírito o inimigo não irá tocar na minha casa o inimigo não irá tocar nos meus projetos o inimigo não irá tocar dentro do meu lar este lar ó Deus onde está sendo ouvida esta oração este lar está sendo tocado agora pelo sobrenatural de Deus o impossível de Deus está tocando a força divina está tocando sobre esta casa está tocando sobre esta família sim ó Deus tu és a nossa fortaleza em ti Senhor meu Rei meu Senhor e meu Salvador obrigado por tua bondade por teu amor puro guarda-me Senhor contra o inimigo Senhor tu és a minha defesa eu declaro que tu és a minha fortaleza onde quer que eu vá eu declaro Senhor que a tua palavra é verdadeira na minha vida hoje eu estou forte e serei cada vez mais forte por causa de Jesus na minha vida eu sou corajoso por causa de Jesus na minha vida e eu declaro ó Deus que a tua paz ela me cobre como está escrito Senhor em Filipenses 4 13 eu posso todas as coisas naquele que me fortalece sim ó Deus eu tenho a habilidade para fazer coisas eu sou eficiente eu sou capaz porque o Senhor me fortalece o Senhor está me ungindo e o Senhor me levará a grandes e tremendas conquistas aqui nessa terra Senhor enquanto eu durmo nessa noite que o Senhor possa estar enchendo a minha vida das tuas forças que o Senhor possa estar enchendo a minha vida da tua habilidade me leve Senhor a andar em segurança me leve Senhor a ser guiado pelo teu Espírito Santo em todas as coisas Pai eu declaro que sou abençoado durante essa noite eu sou abençoado durante o dia eu sou abençoado durante o meio dia porque o teu favor está sobre a minha vida o sangue de Jesus é o que cobre a minha vida e a minha casa o Espírito Santo pode falar comigo durante os sonhos o Espírito Santo pode ministrar ao meu coração ele pode se revelar a mim eu coloco os meus olhos à disposição do Espírito Santo eu coloco os meus ouvidos à disposição do Espírito Santo e coloco a minha boca a minha voz à disposição do Espírito Santo dá-me forças ó Deus para dormir e acordar acordar com ânimo acordar com força para vencer e para conquistar e Pai é no nome bendito de Jesus Cristo que eu declaro neste momento que a mão do Senhor está sobre esta casa que a mão do Senhor está sobre esta pessoa que ela irá dormir uma noite abençoada uma noite reparadora no nome de Jesus Cristo querido Senhor Jesus você é merecedor de toda glória e honra você merece todos os elogios e eu te convido Jesus entra no meu coração e entra na minha casa que a sua presença seja encontrada seja encontrada neste lugar que a presença do Espírito Santo seja forte na minha casa eu peço que você cuide de mim enquanto eu durmo eu peço que você me mantenha seguro Jesus e me defenda de todo ataque do inimigo me protegendo de todos os problemas e de toda agitação que os teus escudos sejam levantados ao redor da minha casa ao redor do meu quarto o Senhor é o meu pastor e nada me faltará o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso e frigera a minha alma e guia-me pelas veredas a justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unges a cabeça com óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre assim como Paulo e Silas te adoravam Senhor em sua hora mais difícil eu também irei cantar louvores ao teu santo nome eu levantarei o nome de Jesus mais alto e maior do que todos os meus cuidados maior do que todos os meus problemas mais alto do que qualquer principado e o poder das trevas como o livro de Salmos do capítulo 57 afirma eu oro para que o Senhor seja misericordioso comigo ó Deus pois minha alma confia em ti Senhor e na sombra das tuas asas eu irei fazer o meu refúgio até que todas as calamidades tenham passado eu vou clamar ao Deus Altíssimo ao Deus que realiza todas as coisas para mim Ele certamente me salvará vou dormir em paz sabendo disso o que está escrito na tua palavra Senhor por isso não terei medo porque eu te tenho comigo eu não estarei desanimado porque tu Senhor és o meu Deus sim Jesus é o meu Salvador é o Salvador da minha casa é o Salvador da minha alma meu nome está escrito no livro da vida Ele me fortalecerá com o poder da ressurreição que neste momento a unção do Senhor venha sobre a tua vida te fortalecendo fortalecendo tua casa fortalecendo a todos do teu lar que essa presença divina a presença do Senhor Jesus Cristo encha o teu lar que isso lhe ajude em o nome de Jesus e é na autoridade do nome de Jesus que eu declaro que nesta noite não encontrarei pesadelos perturbações e muito menos ataques espirituais enquanto eu durmo no nome de Jesus eu irei sonhar os sonhos de Deus eu irei sonhar os sonhos de revelação e oro para que o Senhor me dê uma mente sã uma mente tranquila que eu possa relaxar no nome de Jesus Cristo eu venho até ti Senhor com o coração e a mente totalmente focada em ti na tua palavra nas tuas promessas e em tudo aquilo que creio que o Senhor fará na minha vida Senhor mantenha-me em seus braços esta noite como a tua palavra descreve que Jesus é o príncipe da paz ele é o príncipe da minha casa como está escrito em Isaías capítulo 9 verso 6 que o governo estará sobre os ombros de Jesus e ele é maravilhoso conselheiro Deus Deus poderoso Pai eterno príncipe da paz Senhor todos da minha casa precisam dessa paz que essa paz seja ministrada agora no meu lar Senhor encha a minha casa encha o meu lar da tua paz Senhor porque creio Senhor que tu és o meu sustento encha a minha mente com a tua paz encha meus pensamentos com a tua paz que o meu coração transbode a tua paz Senhor e que a tua paz habite ricamente dentro do meu lar dentro do meu quarto Senhor desesperadamente busco a tua presença e que a paz de Deus esteja sempre na minha casa que nenhum caos nenhuma turbulência possa tirar esta paz estou guardado no Senhor a tua paz Senhor significa que o Senhor está comigo e que o medo a incerteza e a insegurança não tem mais poder sobre a minha vida não tem poder sobre a minha alma Senhor eu sei que estou sendo fortalecido por ti acalmado por dentro sim ó Deus o meu coração não está mais pesado porque coloco tudo diante de ti aquilo que não consegui resolver durante o dia aquilo que não conseguiu a Deus lidar durante o dia eu entrego agora nas tuas mãos aos teus cuidados para que eu possa ter uma noite tranquila e sei Senhor que certamente o Senhor está trabalhando na minha vida Senhor eu te peço também dá-me mais fé dá-me mais força quando o mundo está preocupado ansioso e perplexo eu sei ó Deus que como filho de Deus eu tenho paz e isso está além da compreensão humana Senhor nada pode roubar essa paz da minha casa e da minha família tu és um Deus sem limites por isso não olho para trás porque a tua palavra meu Deus é o meu alimento e na autoridade pai do teu nome eu creio Senhor no Deus que separou o mar vermelho que criou os céus e a terra que falou com uma tempestade e ela não teve escolha a não ser obedecer os animais te ouvem o Senhor tem o poder de comandar uma cova cheia de leões famintos para não tocar em Daniel e eles ouviram em Jonas 1 verso 17 o Senhor ordenou a um peixe enorme para engolir Jonas e mantê-lo em sua barriga por três dias e três noites mas não o machucar Senhor da mesma forma tu tens o poder com a tua palavra de controlar todas as coisas que estiverem ao meu redor por isso meu Deus eu sei que assim como o faraó não aguentou assim como Golias não resistiu ao teu poder assim como os profetas de Baal não foram pários para o Senhor eu sei ó Deus que nenhum poder maligno tem poder sobre a minha vida tem poder sobre a nossa casa porque tu és o Deus todo poderoso sim ó Deus por isso eu declaro que receberei boas notícias que receberei meu Deus graça favor do Senhor sabedoria do Senhor conhecimento do Senhor enquanto eu durmo Senhor Jesus eu chego até o Senhor porque quando estou fraco o Senhor me faz forte quando estou cansado o Senhor me fortalece o Senhor me traz descanso e renova as minhas forças como as águias tu és o Deus poderoso não existe nada no universo que se compare a ti é um privilégio Senhor para nós nessa noite nos aproximarmos do seu trono sabendo que o Senhor nos ama e que se importa conosco e que no teu tempo Senhor no teu tempo o Senhor estará realizando cada uma das promessas que tem feito a nós eu sempre Senhor confiarei na tua força pois em ti Senhor eu me sinto seguro no Senhor eu também recebo alento para a minha alma em o nome de Jesus meu Deus tu és sempre fiel todo poderoso para me equipar para lidar com as dificuldades da vida quando elas ameaçam me oprimir eu oro para que sua presença me rodeie que sua paz divina seja encontrada no meu coração na minha mente eu coloco meus fardos em você coloco sobre teus pés tudo aquilo que me anseia tudo aquilo meu Deus que me preocupa eu creio ó Deus que tu estás cuidando de mim descanso em ti tranquilamente porque tu és o Deus que sempre lutará por mim Espírito Santo me ajude a não deixar as preocupações e o estresse deste mundo puxar-me para baixo ajude-me a não segurar as feridas ou sentimentos de mágoa de hoje do passado me ajude a aquietar a minha mente e desliga todos os pensamentos perturbadores de dentro da minha alma eu oro para que quando me sentir ansioso o Senhor substitua por ansiedade com paz divina quando estou debaixo Senhor de ataques sei ó Deus que o Senhor carrega meus fardos carrega cada uma das minhas necessidades porque tu és a rocha da minha vida tu és o meu provedor na minha casa sempre haverá abundância na minha casa sempre haverá prosperidade na minha casa sempre haverá fartura por isso ó Deus neste momento eu te peço abençoe a minha vida financeira abençoe as finanças da minha casa que a minha casa esteja guardada por ti que o rio de prosperidade esteja cruzando sobre a minha vida Senhor dá-me os recursos para os meus projetos venha a trazer liberações financeiras sobre a minha vida e derrama Senhor da tua chuva serúdia da tua chuva temporã sobre as terras da minha prosperidade as terras da minha vida Senhor eu confio em ti porque sei ó Deus que tu és o Deus da minha proteção é mais real do que os meus olhos naturais podem ver coloco toda a minha confiança sim toda a minha fé em ti Senhor meu Deus porque tu és bom tu és a minha fortaleza no dia da angústia durante todo o tempo como está descrito na tua palavra eu creio Senhor em toda tua palavra sim pai a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho tu és descrito como fiel tu és descrito como alfa e ômega tu és o começo e o fim Senhor por isso eu confio em ti ó Deus e declaro que irei priorizar ó Deus a tua vontade quero me comprometer com o Senhor a cada dia te buscar mais e mais gera fome no meu coração pela tua presença Senhor me ajude me dá sabedoria para liderar Senhor e que o Senhor nos guie porque precisamos da tua graça para nos ajudar a passar esses dias aqui nessa terra precisamos da tua proteção da tua segurança enquanto fazemos nossos negócios enquanto vivemos essa vida que a tua mão esteja sobre nós continuamente Senhor também precisamos que o Espírito Santo esteja conosco para nos aconselhar para nos capacitar para nos dirigir Senhor em todas as coisas e que a tua presença Senhor seja constante conosco Senhor a tua presença é maravilhosa a tua presença está rodeando a minha casa a tua presença está me cercando de amor puro a tua presença está me cobrindo Senhor de todos os frutos do Espírito o inimigo não irá tocar na minha casa o inimigo não irá tocar nos meus projetos o inimigo não irá tocar dentro do meu lar este lar ó Deus onde está sendo ouvida esta oração este lar está sendo tocado agora pelo sobrenatural de Deus o impossível de Deus está tocando a força divina está tocando sobre esta casa está tocando sobre esta família sim ó Deus tu és a nossa fortaleza em ti Senhor meu rei meu Senhor e meu Salvador obrigado por tua bondade por teu amor puro guarda-me Senhor contra o inimigo Senhor tu és a minha defesa eu declaro que tu és a minha fortaleza onde quer que eu vá eu declaro Senhor que a tua palavra é verdadeira na minha vida hoje eu estou forte e serei cada vez mais forte por causa de Jesus na minha vida eu sou corajoso por causa de Jesus na minha vida e eu declaro ó Deus que a tua paz ela me cobre como está escrito Senhor em Filipenses 4 13 eu posso todas as coisas naquele que me fortalece sim ó Deus eu tenho a habilidade para fazer coisas eu sou eficiente eu sou capaz porque o Senhor me fortalece o Senhor está me ungindo e o Senhor me levará a grandes e tremendas conquistas aqui nessa terra Senhor enquanto eu durmo nessa noite que o Senhor possa estar enchendo a minha vida das tuas forças que o Senhor possa estar enchendo a minha vida da tua habilidade me leve Senhor a andar em segurança me leve Senhor a ser guiado pelo teu Espírito Santo em todas as coisas Pai eu declaro que sou abençoado durante essa noite eu sou abençoado durante o dia eu sou abençoado durante o meio dia porque o teu favor está sobre a minha vida o sangue de Jesus é o que cobre a minha vida e a minha casa o Espírito Santo pode falar comigo durante os sonhos o Espírito Santo pode ministrar ao meu coração ele pode se revelar a mim eu coloco os meus olhos à disposição do Espírito Santo eu coloco os meus ouvidos à disposição do Espírito Santo e coloco a minha boca a minha voz à disposição do Espírito Santo dá-me forças ó Deus para dormir e acordar acordar com ânimo acordar com força para vencer e para conquistar e Pai é no nome bendito de Jesus Cristo que eu declaro neste momento que a mão do Senhor está sobre esta casa que a mão do Senhor está sobre esta pessoa que ela irá dormir uma noite abençoada uma noite reparadora no nome de Jesus Cristo querido Senhor Jesus você é merecedor de toda glória e honra você merece todos os elogios e eu te convido Jesus entra no meu coração e entra na minha casa que a sua presença seja encontrada neste lugar que a presença do Espírito Santo seja forte na minha casa eu peço que você cuide de mim enquanto eu durmo eu peço que você me mantenha seguro Jesus e me defenda de todo ataque do inimigo me protegendo de todos os problemas e de toda a agitação que os teus escudos sejam levantados ao redor da minha casa ao redor do meu quarto o Senhor é o meu pastor e nada me faltará o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários um desacabeça com óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre assim como Paulo e Silas te adoravam Senhor em sua hora mais difícil eu também irei cantar louvores ao teu santo nome eu levantarei o nome de Jesus mais alto e maior do que todos os meus cuidados maior do que todos os meus problemas mais alto do que qualquer principado e o poder das trevas como o livro de Salmos do capítulo cinquenta e sete afirma eu oro para que o Senhor seja misericordioso comigo ó Deus pois minha alma confia em ti Senhor e na sombra das tuas asas eu irei fazer o meu refúgio até que todas as calamidades tenham passado eu vou clamar ao Deus Altíssimo ao Deus que realiza todas as coisas para mim Ele certamente me salvará vou dormir em paz sabendo disso o que está escrito na tua palavra Senhor por isso não terei medo porque eu te tenho comigo eu não estarei desanimado porque tu Senhor és o meu Deus sim Jesus é o meu salvador é o salvador da minha casa é o salvador da minha alma meu nome está escrito no livro da vida Ele me fortalecerá com o poder da ressurreição que neste momento a unção do Senhor venha sobre a tua vida te fortalecendo fortalecendo tua casa fortalecendo a todos do teu lar que essa presença divina a presença do Senhor Jesus Cristo encha o teu lar que isso lhe ajude em o nome de Jesus e é na autoridade do nome de Jesus que eu declaro que nesta noite não encontrarei pesadelos perturbações e muito menos ataques espirituais enquanto eu durmo no nome de Jesus eu irei sonhar os sonhos de Deus eu irei sonhar os sonhos de revelação e oro para que o Senhor me dê uma mente sã uma mente tranquila que eu possa relaxar no nome de Jesus Cristo eu venho até Ti Senhor com o coração e a mente totalmente focada em Ti na Tua Palavra nas Tuas promessas e em tudo aquilo que creio que o Senhor fará na minha vida Senhor mantenha-me em Seus braços esta noite como a Tua Palavra descreve que Jesus é o Príncipe da Paz Ele é o Príncipe da minha casa como está escrito em Isaías capítulo 9 verso 6 que o governo estará sobre os ombros de Jesus e Ele é maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno Príncipe da Paz Senhor todos da minha casa precisam dessa paz que essa paz seja ministrada agora no meu lar Senhor encha a minha casa encha o meu lar da Tua paz Senhor porque creio Senhor que Tu és o meu sustento encha a minha mente com a Tua paz encha meus pensamentos com a Tua paz que o meu coração transbode a Tua paz Senhor e que a Tua paz habite ricamente dentro do meu lar dentro do meu quarto Senhor desesperadamente busco a Tua presença e que a paz de Deus esteja sempre na minha casa que nenhum caos nenhuma turbulência possa tirar esta paz estou guardado no Senhor a Tua paz Senhor significa que o Senhor está comigo e que o medo a incerteza e a insegurança não tem mais poder sobre a minha vida não tem poder sobre a minha alma Senhor eu sei que estou sendo fortalecido por Ti acalmado por dentro sim ó Deus o meu coração não está mais pesado porque coloco tudo diante de Ti aquilo que não consegui resolver durante o dia aquilo que não consegui ó Deus lidar durante o dia eu entrego agora nas Tuas mãos aos Teus cuidados para que eu possa ter uma noite tranquila e sei Senhor que certamente o Senhor está trabalhando na minha vida Senhor eu Te peço também dá-me mais fé dá-me mais força quando o mundo está preocupado ansioso e perplexo eu sei ó Deus que como filho de Deus eu tenho paz e isso está além da compreensão humana Senhor nada pode roubar essa paz da minha casa e da minha família Tu és um Deus sem limites por isso não olho para trás porque a Tua palavra meu Deus é o meu alimento e na autoridade Pai do Teu nome eu creio Senhor no Deus que separou o mar vermelho que criou os céus e a terra que falou com uma tempestade e ela não teve escolha a não ser obedecer os animais te ouvem o Senhor tem o poder de comandar uma cova cheia de leões famintos para não tocar em Daniel e eles ouviram em Jonas 1 verso 17 o Senhor ordenou a um peixe enorme para engolir Jonas e mantê-lo em sua barriga por três dias e três noites mas não o machucar Senhor da mesma forma tu tens o poder com a tua palavra de controlar todas as coisas que estiverem ao meu redor por isso meu Deus eu sei que assim como o faraó não aguentou assim como Golias não resistiu ao teu poder assim como os profetas de Baal não foram pários para o Senhor eu sei ó Deus que nenhum poder maligno tem poder sobre a minha vida tem poder sobre a nossa casa porque tu és o Deus todo poderoso sim ó Deus por isso eu declaro que receberei boas notícias que receberei meu Deus graça favor do Senhor sabedoria do Senhor conhecimento do Senhor enquanto eu durmo Senhor Jesus eu chego até o Senhor porque quando estou fraco o Senhor me faz forte quando estou cansado o Senhor me fortalece o Senhor me traz descanso e renova as minhas forças como as águias tu és o Deus poderoso não existe nada no universo que se compare a ti é um privilégio Senhor para nós nessa noite nos aproximarmos do seu trono sabendo que o Senhor nos ama e que se importa conosco e que no teu tempo Senhor no teu tempo o Senhor estará realizando cada uma das promessas que tem feito a nós eu sempre Senhor confiarei na tua força pois em ti Senhor eu me sinto seguro no Senhor eu também recebo alento para a minha alma em o nome de Jesus meu Deus tu és sempre fiel todo poderoso para me equipar para lidar com as dificuldades da vida quando elas ameaçam me oprimir eu oro para que sua presença me rodeie que sua paz divina seja encontrada no meu coração na minha mente eu coloco meus fardos em você coloco sobre teus pés tudo aquilo que me anseia tudo aquilo meu Deus que me preocupa eu creio ó Deus que tu estás cuidando de mim descanso em ti tranquilamente porque tu és o Deus que sempre lutará por mim Espírito Santo me ajude a não deixar as preocupações e o estresse deste mundo puxar-me para baixo ajude-me a não segurar as feridas ou sentimentos de mágoa de hoje do passado me ajude a aquietar a minha mente e desliga todos os pensamentos perturbadores de dentro da minha alma eu oro para que quando me sentir ansioso o Senhor substitua por ansiedade com paz divina quando estou debaixo Senhor de ataques sei ó Deus que o Senhor carrega meus fardos carrega cada uma das minhas necessidades porque tu és a rocha da minha vida tu és o meu provedor na minha casa sempre haverá abundância na minha casa sempre haverá prosperidade na minha casa sempre haverá fartura por isso ó Deus neste momento eu te peço abençoe a minha vida financeira abençoe as finanças da minha casa que a minha casa esteja guardada por ti que o rio de prosperidade esteja cruzando sobre a minha vida Senhor dá-me os recursos para os meus projetos venha a trazer liberações financeiras sobre a minha vida e derrama Senhor da tua chuva serúdia da tua chuva temporã sobre as terras da minha prosperidade as terras da minha vida Senhor eu confio em ti porque sei ó Deus que tu és o Deus da minha proteção é mais real do que os meus olhos naturais podem ver coloco toda a minha confiança sim toda a minha fé em ti Senhor meu Deus porque tu és bom tu és a minha fortaleza no dia da angústia durante todo o tempo como está descrito na tua palavra eu creio Senhor em toda a tua palavra sim Pai a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho tu és descrito como fiel tu és descrito como alfa e o ômega tu és o começo e o fim Senhor por isso eu confio em ti ó Deus e declaro que irei priorizar ó Deus a tua vontade quero me comprometer com o Senhor a cada dia te buscar mais e mais gera fome no meu coração pela tua presença Senhor me ajude me dá sabedoria para liderar Senhor e que o Senhor nos guie porque precisamos da tua graça para nos ajudar a passar esses dias aqui nessa terra precisamos da tua proteção da tua segurança enquanto fazemos nossos negócios enquanto vivemos essa vida que a tua mão esteja sobre nós continuamente Senhor também precisamos que o Espírito Santo esteja conosco para nos aconselhar para nos capacitar para nos dirigir Senhor em todas as coisas e que a tua presença Senhor seja constante conosco Senhor a tua presença é maravilhosa a tua presença está rodeando a minha casa a tua presença está me cercando de amor puro a tua presença está me cobrindo Senhor de todos os frutos do Espírito o inimigo não irá tocar na minha casa o inimigo não irá tocar nos meus projetos o inimigo não irá tocar dentro do meu lar este lar ó Deus onde está sendo ouvida esta oração este lar está sendo tocado agora pelo sobrenatural de Deus o impossível de Deus está tocando a força divina está tocando sobre esta casa está tocando sobre esta família sim ó Deus tu és a nossa fortaleza em ti Senhor meu rei meu Senhor e meu Salvador obrigado por tua bondade por teu amor puro guarda-me Senhor contra o inimigo Senhor tu és a minha defesa eu declaro que tu és a minha fortaleza onde quer que eu vá eu declaro Senhor que a tua palavra é verdadeira na minha vida hoje eu estou forte e serei cada vez mais forte por causa de Jesus na minha vida eu sou corajoso por causa de Jesus na minha vida e eu declaro ó Deus que a tua paz ela me cobre como está escrito Senhor em Filipenses 4.13 eu posso todas as coisas naquele que me fortalece sim ó Deus eu tenho a habilidade para fazer coisas eu sou eficiente eu sou capaz porque o Senhor me fortalece o Senhor está me ungindo e o Senhor me levará a grandes e tremendas conquistas aqui nessa terra Senhor enquanto eu durmo nessa noite que o Senhor possa estar enchendo a minha vida das tuas forças que o Senhor possa estar enchendo a minha vida da tua habilidade me leve Senhor a andar em segurança me leve Senhor a ser guiado pelo teu Espírito Santo em todas as coisas Pai eu declaro que sou abençoado durante essa noite eu sou abençoado durante o dia eu sou abençoado durante o meio dia porque o teu favor está sobre a minha vida o sangue de Jesus é o que cobre a minha vida e a minha casa o Espírito Santo pode falar comigo durante os sonhos o Espírito Santo pode ministrar ao meu coração ele pode se revelar a mim eu coloco os meus olhos à disposição do Espírito Santo eu coloco os meus ouvidos à disposição do Espírito Santo e coloco a minha boca a minha voz à disposição do Espírito Santo dá-me forças ó Deus para dormir e acordar acordar com ânimo acordar com força para vencer e para conquistar e Pai é no nome bendito de Jesus Cristo que eu declaro neste momento que a mão do Senhor está sobre esta casa que a mão do Senhor está sobre esta pessoa que ela irá dormir uma noite abençoada uma noite reparadora no nome de Jesus Cristo graças te dou Senhor graças te dou Senhor graças te dou amém 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 amém